Apresento-lhes um lustre moderno, versátil e que fica perfeito tanto em pé direito baixo quanto alto. Esse é o nosso lustre 4 anéis e ele está disponível em 3 cores, no branco, no preto e no dourado. Os cabos possuem a medida de 3 metros, o que permite regular facilmente na altura e também ajustar os anéis de várias maneiras. Os arcos possuem as medidas de 25, 40, 60 e 80 centímetros, então é uma peça que valoriza e traz presença para o ambiente. O mais incrível desse lustre é que ele possui a tecnologia com as 3 temperaturas de cores integradas, então você terá ao teu alcance a luz branco quente, branco neutro e branco frio somente ligando e desligando no interruptor. E o melhor, não precisa de nada especial para fazer essa função. E para uma total segurança da sua compra, saiba que nós temos tanto a fita de LED quanto o reator original de fábrica para fornecer aos nossos clientes, caso futuramente precise depor alguma dessas peças. E aí Tchau.